Olá, meus irmãos e minhas irmãs de apostolado da oração. É com grande alegria que eu venho até vocês deixar essa mensagem, que a gente não tem se reunido nas celebrações, mas estamos todos com o sagrado coração de Jesus. Nesse momento que atravessamos, por essa pandemia, por essa doença inesperada, um fala uma coisa, outro fala outra, cada um diz uma coisa. A gente não sabe nem a quem ouvir, a quem recorrer. Estamos num momento de muita indecisão, mas uma certeza podemos ter. Se estaremos sempre com Deus, Ele vai nos proteger, Ele vai nos curar, Ele vai cuidar de nós, das nossas famílias, da nossa casa. Então, não perdamos a esperança. Vamos manter viva a nossa fé, porque é promessa do sagrado coração de Jesus. É promessa de Ele cuidar de nós. Amém? Então, nessa primeira sexta-feira, dedicada ao sagrado coração de Jesus, quero deixar aqui esse canto, né, do Roberto Carlos, o coração de Jesus. No coração de Jesus Tenho tudo o que eu quero No coração de Jesus Tenho a paz que eu preciso Tenho o abrigo perfeito Contra qualquer perigo Tenho o apoio da mão Do verdadeiro amigo O coração de Jesus O coração de Jesus Ilumina-me em calma O coração de Jesus Me dá força, me acalma Me dá força, me dá força, me cair O coração de Jesus O coração de Jesus É minha salvação Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus Aqui estamos, coração de Jesus, nos abençoa, coração de Jesus E nos perdoa, e no posto na cruz, coração de Jesus No coração de Jesus, qualquer um, qualquer hora Encontra as portas abertas, não quer mais ir embora Come do pão que é do trigo, dos campos do céu No vinho, o sangue que lava, o pecado mais cruel Feliz daquele que crê na verdade infinita Pois tem o amor de Jesus, tudo o que necessita Jesus vive em mim, eu vivo no seu coração O coração de Jesus é minha salvação Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus Aqui estamos, coração de Jesus Nos abençoa, coração de Jesus E nos perdoa, e no posto na cruz Coração de Jesus Que o sagrado coração de Jesus abençoe a você e toda a sua família E nos guarde contra essa moléstia, contra essa doença, contra essa pandemia Olhe por nós, coração de Jesus Pois nós temos nós, nós temos o coração de Jesus dentro de nós E queremos guardar, Senhor Jesus Abençoa o Brasil, abençoa as nossas vidas Amém